Uma caminhoneta com placas de Santa Catarina e com registro de roubo foi apreendida por policiais rodoviários, com cerca de 700 kg de maconha. A abordagem ocorreu na tarde desta quinta-feira, na PR-487, entre Campo Mourão e Lusiana. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru, os policiais faziam patrulhamento de rotina, próximo ao trevo de Lusiana. Ao ver a viatura, o motorista pulou o quebra-mola e fugiu pela rodovia. Perseguido pelos policiais, após cerca de 8 km, ele abandonou a caminhonete e fugiu a pé para o mato. Porém, deixou a carteira com todos os documentos no interior do veículo. Nessa situação, a equipe estava em patrulhamento na PR-487, proximidade do trevo de Lusiana, quando essa caminhoneta, ao visualizar a viatura em patrulhamento, saiu bruscamente, pulou um quebra-mola e o pessoal saiu em perseguição a ela, em um acompanhamento tático. Nós percebemos que é bastante fardos dessa substância, essa análoga maconha. Também vale salientar que o rapaz que conduzia essa caminhoneta acabou deixando alguns documentos. Sim, infelizmente, mais uma vez, essa erva maldita, essa erva que mata nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos. Infelizmente, essa raça, novamente, como eu te falei a semana passada, mas a Polícia Rodoviária está firme. No final dessa abordagem, após uns 7 a 8 km, o elemento que estava dentro, ele evadiu-se, abandonou a caminhoneta, correu para um matagal, mas ele esqueceu, felizmente, ele esqueceu a habilitação, os documentos pessoais aí, e através disso aí, nós conseguimos identificar o elemento. Sub, a outra situação que ocorre é que essa caminhoneta também tem queixa de roubo. Sim, essa caminhoneta tem queixa de roubo no estado de Santa Catarina, em Joinville. Então, é essa raça que estraga o mundo, que faz essa desgraceira, essa droga, que não devia existir isso aí. Mas, infelizmente, eles pegam, praticam roubo, furtam um veículo e usam para trazer essa porcaria, para contaminar nossas famílias de bem. Isso que chama a atenção é a audácia desses rapazes aí em conduzirem essa droga, no entanto que ela nem estava escondida. Sim, exatamente, essa é a audácia. Cada dia é pior. Eles mostram essa audácia e nós estaremos aí sempre de prontidão, sempre firmes aí para combater essa erva que destrói a nossa humanidade. Sub, nós estamos em tempo de pandemia, esse Covid-19, o famoso, esse vírus que vem assustando a população. A polícia militar, a polícia rodoviária estadual, a polícia rodoviária federal, toda a linha de frente, elas não estão dando trégua e estão trabalhando nessa linha de frente. Sim, em primeiro lugar nós temos Deus na frente, que vai controlar isso e nós não vamos temer ao vírus aí. Nós sabemos que é maléfico, que está fazendo vítima, mas a polícia rodoviária não vai dar trégua para a vagabundagem, para esse tipo de elemento. Nós vamos estar combatendo aí firmemente aí, mesmo que a epidemia, a polícia rodoviária estará de prontidão, tirando esses elementos de circulação e essas drogas aí das nossas famílias. Subtenente Eduardo, estão 700 quilos de maconha apreendida e uma caminhoneta recuperada. Sim, 700 quilos de maconha apreendida e uma caminhoneta recuperada.